Olá pessoal, para você que ainda não me conhece, está chegando hoje no canal, eu sou a Liza More. Estou me aprontando para poder levar a pacotinha na escola. Hoje é uma segunda-feira, nevou ontem, nevou menos do que a gente esperava, pelo que dizia a meteorologia, mas tá bom, tá ótimo. Então, vou aguardar agora a pacotinha para a gente poder ir à escola. Depois de ir na escola, eu vou ter que ir no mercado aqui perto de casa, que está vendendo um negócio que minha sogra viu na publicidade, na televisão. Então, se eu não for comprar hoje para ela, porque é baratinho, se não for comprar hoje, depois não vai ter mais, porque aqui é assim, quando tem promoção de algum produto, alguma coisa na Suíça, acaba rapidinho. Então, vou lá comprar para ela um treco dela modelar o cabelo, que o dela queimou lá no asilo, tem uns 15 dias que queimou o dela, ela viu a publicidade na TV vendendo um baratinho. Então, vai começar a vender hoje, então vou logo hoje para poder garantir o dela, porque se não, depois realmente acaba e não tem. Vamos lá para o dia de hoje. Abre a porta, filha. Eu conheço a porta, eu conheço a porta, eu conheço a porta do papá. É, mas sim, é o sapato do papi. Aqui é o estacionamento dos visitantes. Aqui é o estacionamento dos visitantes. O condomínio está assim limpinha. Olha o pneu da marca do trator. Aqui limpou. Mas entrando aqui, tem um moço lá, deixa eu dar um zoom. Está limpando o carro, que a garagem é do lado de fora. Ele está acionando o lado de fora. Olha o que está sendo. Pessoal, pessoal, a gente vai para a escola. Sim, porque a gente está muito indo para a escola. Sim. Então, estamos indo para a escola. Olha assim, olha os meninos, aplausos para a gente. Como a rua está cheia de neve, joga sal na rua, Então, fica meio úmido, meio molhado. Pessoas passando em cima e levanta a humildade, levanta neve suja para a roupa. Então, acabei colocando para a Alicia essa calça aqui. Não é calça de esqui. É uma calça impermeável. Eu coloquei um casaco bem quente, de frio, para a neve mesmo, para esses tempos assim. Está escorregando, mamãe. Tem crises, ela tem escorregando. Está escorregando. Está escorregando. Está escorregando. E a bota é a bota para andar na neve mesmo, que eu comprei esses dias para ela, que vocês viram num vídeo, é passado, semana passada. Saindo aqui do mercado, pensei que fosse estar vazio, por ser uma segunda-feira, mas não. Tem a gente. Deixar bastante gente no mercado. Porque são, tem mais oito e alguma coisa da manhã. Então, tudo, ó. Vou mostrar um pouco para vocês a rua, como que está. É uma má notícia. Vou ter que ficar aqui esperando durante dez minutos. O ônibus passou... Oito e trinta e um. E são oito e trinta e seis. Vou ter que ficar esperando aqui agora, o ônibus passar. Tinha gente na fila com o carrinho cheio, lotado. E agora vou ter que esperar o outro. E assim a gente começa o dia, né? Vou mostrar um estacionamento que tem aqui em frente, do ponto onde eu estou. Como que o estacionamento está. Olha o estacionamento. Ah, isso tudo é o estacionamento. Não tem aqui lá atrás. Nevou bem. Não tem aqui o banquinho ali, ó. Minha sogra tem muito pouquinho cabelo e ela gosta de modelar o cabelo para poder ficar mais cheinho. E o dela quebrou? Tem uns quinze dias, eu acho, que quebrou o dela. Aí ela viu o comercial na televisão vendendo essa aqui. No supermercado Lidl. O Lidl, ele fica uns três pontos depois da minha casa. Aí eu fui lá e comprei isso aqui para ela. Ela gosta de utilizar. Estava baratinho, 14 francos. Então, fui lá hoje correndo. Acho que foi 14,99. Fui lá correndo, porque provavelmente amanhã já começa a ir embora e não tem. Então, ou iria hoje já, ou só iria na quinta-feira. Então, aproveitei indo hoje mesmo. Comprei lá para ela. E assim, corre, corre da manhã. Aí agora já limpei a casa. São já 11, 20. Tenho que ir na escola buscar a Alícia. Então, vou ter que já sair voando aqui de casa. Então, fiz hoje um franguinho. Coxa sobre coxa de frango. Essa aqui é a comida francesa. É o que restou de ontem. De ontem, sobrou um arrozinho. Então, como não sobrou nem nada. O arrozinho que sobrou ontem da janta. Já vamos comer, né? E tem um feijão também lá fora. Congelador natural. Lá fora. Vou colocar aqui também agora, por isso que está esse feijãozinho. Tinha me esquecido do feijão. Porque eu fiz feijão na sexta-feira, que meus enteados vieram almoçar com a gente. Meus enteados, eles adoram feijão. Então, como eu fiz um feijãozinho, meus enteados vieram comer na sexta. Eu coloco um monte de coisinha dentro do feijão. Coloco bacon. Coloquei pé de porco. Do porco que a gente compra. Feijão está congelado, gente. Sobrou esse feijãozinho também. Tem também o que restou. Tudo o que restou, gente. Na segunda-feira, a gente junta tudo o que sobrou. Aqui é uma lasanha de berigela que sobrou. É isso. Tudo o que sobrou, porque na segunda-feira é muita coisa. Leva a Elissa para a escola, busca a Elissa da escola. Dá uma geral na casa para começar a semana. Então, vou agora buscar a Elissa, que já são 11h30. Falei, 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 são 11h30. Vou lá correndo buscar a Elissa na escola. Agora vamos para casa. Vamos buscar a Elissa na escola. Era tudo equipado para um dia de neve indo para a escola. Está olhando ali, as crianças brincando ali em cima. As crianças brincando ali, ela quer brincar ali em cima também. Vamos ali, se a papai vai chegar. A mãe esperando em casa para almoçar e as crianças brincando na rua. Vindo da escola. A Elissa ficou querendo brincar lá, mas... Cheguei em casa para um saco também. Já estou com fome. Aí. Vou deixar esse sonelo, porque aqui já passa carro. Naquela parte de lá... Daquele negócio verde para lá, que é onde fica a escola. É proibido passar carro nesse horário de escola. Só passa carro liberado para lá só depois de 4h30 da tarde. De lado, vamos lá. O fim da escola está aqui. O papatinho, olha. Mostra, Blay. Estou mostrando Vem Vai de novo, vai Demora muito para voltar para casa quando está nevando Porque ela quer ficar pisando na neve, brincando na neve Ó Já ela pode ter chegado em casa já, ó Há muito tempo, meu marido provavelmente já está em casa Há muito tempo nos esperando para poder almoçar Essa aí, olha Está me esperando para a diva Vou ter que tirar só as meias E as peças íntimas e Passar essa roupa toda aí Que serviço ingrato de dona de casa Lá, ó, é guardando, ó Que serviço ingrato Roupa para lavar já, nem passear outro Já tem roupa para lavar E lá, ó Restões da roupa para poder passar que não coube ali na caixa E agora estou fazendo o que? Limpando o banheiro Serviço não para, né? Segundona Poderia estar passeando Poderia estar aproveitando nessa segundona Minhas promoções de inverno Nessa segundona Poderia estar tomando chocolate quente Numa cafeteria, né? Um café Mas não, estou aqui Limpando o banheiro Limpando o banheiro Música Limpando o banheiro Limpando o banheiro Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL